Ah, agora eu queria saber, porque a gente sabe que quem vem de fora aqui pro Brasil às vezes não entende o nosso país. Não é que é ruim, é que só o nosso jeito de fazer as coisas, entendeu? Rafa, o que que pra você só funciona aqui no Brasil, por exemplo? Só funciona aqui no Brasil? É. Cara, só funciona aqui jogo do bicho. É, é boa. Não dá pra você explicar pra um gringo. Tu não explica isso, como é que é, bota no avestruz aí que vai dar certo e vai pegar um dinheiro. O cara não sabe o que é isso, e quando minha avó jogava no bicho, vou falar pra você, a minha avó tinha uma ligação com o mundo espiritual. E ela tinha um sonho e ela falava, hoje vai dar avestruz. Pode jogar, eu falava, avó, deixa eu jogar. E era anos 90, né, então as crianças jogavam no bicho mesmo. É, não tinha filtro. Não tinha filtro, e o jogo do bicho, que é uma parada que super circula dinheiro, é só um cara sentado no banquinho, parece que ele é um mendigo, brother. Mas ele é muito rico. E eu falava assim, ó, avestruz. Esperava três horinhas, quatro, vai lá buscar o resultado, avestruz. Minha avó sempre me pagava uma coxinha. Eu juro pra você. Era um dos momentos mais... Não, maravilhosa. Ganhava quase 600 reais, mas tava a coxinha lá. Dois merréis, eu voltava felizão, cara. Tem um negócio aqui no Brasil também, que só aqui no Brasil, eu acho que não pode jogar o papel higiênico no vaso, não é? É verdade. Vocês já viram isso? Cara, porque nos Estados Unidos também puxa com uma força. Se você jogar um bebê, ele vai. Moleque, é muito forte. É sério, mano. Vem com o bebê assim, ai, meu bebê. Não, se você tiver com a bunda, não dá descarga não, vai puxar teu cu, é sério. Mano, puxa muito forte. É como se fosse de avião, né? Aqui tem motel. É só no Brasil que tem essa coisa de motel. Nos outros países tem hotel e as pessoas fodem em casa. Aqui no Brasil a gente vai no motel porque a gente não confia, a gente confia que a pessoa entre na gente, mas que não entre na nossa casa. É uma, é um... É um dilema. É um dilema moral. A gente pode entrar um no outro, mas na casa de cada um, ei. Vai ver minha cozinha. Vai devagarzinho. Tem limite. Tu pode ver meu cozinho, mas minha cozinha... E é isso. Por favor, já é demais. Não vai? Não é pra tanto. É isso. Ai, e você? Coisas que você vai explicar pro gringo? Eu acho que é bichigão com bala em festa infantil. Ah, incrível, incrível, maravilhoso. Não tem. Como é que vai falar isso pro cara? Até porque a gente coloca farinha dentro do bichigão. Escrutíssimo. Vai estourar lá nos Estados Unidos o bichigão com farinha, a galera corre achando que é antrax. Não dá nem pra fazer, tá ligado? Já não dá pra fazer com eles. E a gente, o bichigão é uma arte muito nobre o bichigão com bala. Porque assim, só um brasileiro, um pai brasileiro, que vai todo dia trabalhar e não sabe se volta por causa da criminalidade, só esse pai consegue estourar um balão com 30 crianças famintas por doce na volta, sabe? Só um domador de crocodilos consegue. Eu já vi gente que não calculou a distância certa e perdeu a perna por causa... É uma arte muito difícil. É uma arte. Tá se perdendo isso. Ai, ai. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba cometcentralbr no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. Tchau, tchau. 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 Tchau.